Escuta a minha versão Quando o tempo volta para trás Não há nada de mal a dizer Me recordo de momentos infiéis De glórias, de festa, de paixão E cá dizer não é Para-se acusar Ainda me lembro quando era um menino Brincava e me jogava ao chão Com uma bola nos pés ou nas mãos Quando o tempo volta para trás Não há nada de mal a dizer Me recordo de momentos inesquecíveis De glórias, de festas, de paixão E cá dizer E cá dizer, e cá dizer, e cá dizer, e cá dizer, e cá dizer E cá dizer Escuta a minha versão Não há perseguição Ainda me lembro quando era um menino Brincava e me jogava ao chão Com uma bola nos pés ou nas mãos Só pensava em me divertir Eu achava o mundo Uma palhaçada enorme Não levava nada a sério Dançava Até subir a transpiração Eu via a televisão Era a televisão Eu ficava com um barbalhão A vibrar para a seleção Quando o tempo Quando o tempo Volta para trás E cá dizer, e cá dizer, e cá dizer, e cá dizer E cá dizer, e cá dizer, e cá dizer E cá dizer